Música Estamos de volta com o Sem Limite, hoje batendo um papo com o Dr. Juan Carlos, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sempre que a gente fala em cirurgia plástica é muito interessante, muito bom a gente fazer esse alerta. Você tem que se operar só com pessoas, com médicos associados, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é isso? Para evitar qualquer tipo de problema. A gente está falando hoje sobre a cirurgia que deixa a sua coxa mais lisinha. Sabe quando você põe uma meia de seda? Ou você que é homem e está com a coxa balançando? A gente está dando um jeitinho nisso através da cirurgia plástica. Mostramos a técnica, como é que é feito esse processo. Agora a gente vai falar dos riscos. Quais são os riscos? Os riscos, essa área anatômica tem artéria e veia femoral, duas grandes vasos. Então o que a gente propõe seria interessante, digamos, a gente faz para um ultrassom Doppler e o ultrassomografista marca para a gente a localização. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Ele deixa marcado o dia anterior para a gente a localização dos grandes vasos. É assim que a gente fez o trabalho. E vimos que realmente, já estudando bem a anatomia e tal, que esses pontos de fixação, eles estão bem longe desses vasos importantes. Como a artéria femoral, por exemplo. Quando a gente iniciar a descolar o retalho, que é um retalho que é só pele e gordura, esse tendão, ele está escondido embaixo da face. Então a gente não vê ele. Então a gente tem um pouco de receio de abrir essa face para evitar lesar alguma coisa. Porque se você mantém nesse plano, que é só gordura, não vai lesar nada. Mas para poder achar o tendão, vai ter que abrir a face. Lá é essa face que está protegendo as artérias. Então esse é o receio que a gente tinha. Mas aqui vemos no nosso trabalho, que o ponto se dá aqui e outro ponto se dá distante e a artéria está passando bem longe dos lugares onde se fixa. Ou seja, a paciente vai passar por essa cirurgia, um dia antes ela faz o ultrassom e ela é marcada. Para marcar a artéria. Assim iniciamos a fazer o trabalho como experiência. E foi muito bom para a gente entender muito bem a anatomia. Uma vez já você sente que domina, não é uma obrigação. Mas para quem, eu dou de sugestão para quem está iniciando, faz o ultrassom do óper no dia anterior, que é muito fácil marcar e você vai super tranquilo. Além de marcar a artéria, a veia, também marca o ligamento inguinal. E o pós-operatório? O senhor estava falando que é uma coisa tranquila, né? Mas quanto tempo, por exemplo, a pessoa tem que ficar sem andar ou não fica? Não, não fica. Eu deixo andar normal, a gente deixa andar normal no seguinte dia, no dia seguinte. E a única limitação é, durante três semanas, evitar abrir muito as pernas. Então, vai descer do carro, descer com as duas pernas juntas. Isso só vai ser, não fazer atividade física. Relacionamento sexual, nem pensar. Três semanas não deve abrir muito as pernas. Então, me namora bastante, nem o homem, nem a mulher, não pode abrir muita perna. Além dessas recomendações do pós-operatório, em quanto tempo a pessoa consegue levar a vida normal? Quanto tempo ela está em alta? Três semanas. Olha, um tempo bom. Três semanas. Esse é um tipo de cirurgia que o paciente deveria pegar umas ferecinhas, descansar umas três semaninhas e voltar tranquilo. Doutor Juan, eu queria agradecer demais a sua presença mais uma vez aqui no Sem Limite. A gente não pode esquecer que daqui a pouquinho, a gente está no finalzinho de verão, daqui a pouquinho vem o inverno, vem aquele outono, inverno, aquele friozinho, onde muita gente se preocupa e aproveita para fazer cirurgia plástica. Próximo Sem Limite a gente já combina aí sobre se preparando para o inverno. Pode ser, doutor Juan? Pode ser, por favor. Então tá bom. A gente se vê no próximo sábado. Até lá então. Tchau, tchau. Tchau. Sem Limite. Oferecimento Maxi Lages. Aperta o ano todo para melhor atender você. Ligue 3621 2021. E Charolão Negócios. Uma empresa pequena fazendo grandes negócios para você.